Pelo curto tempo Você desceu Pelo curto tempo Que você sumiu Nota-se aparentemente Que você subiu Mas o que eu soube A seu respeito Me entristeceu Ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Tem o céu como limite Por isso não adianta Estar no mais alto degrau Da fama com a moral Toda enterrada na lama Por isso não adianta Estar no mais alto degrau Da fama com a moral Toda enterrada na lama Pelo curto tempo Que você sumiu Nota-se aparentemente Que você subiu Mas o que eu soube A seu respeito Me entristeceu Ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Você desceu Todo mundo quer subir Acha-nora静 em₇ A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Tem o céu como limite Por isso não adianta Estar no mais alto degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Por isso não adianta Estar no mais alto degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Por isso não adianta Estar no mais alto degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Com a moral toda enterrada na lama Com a moral toda enterrada na lama A moral toda enterrada na lama